Olá, sou Rosana Batarelli. Sabe-se que a glândula pineal está localizada no cérebro, por cima e atrás das camadas óticas na qual se atribuem funções endócrinas, ou seja, a produção de hormônios. Acreditava-se até há pouco tempo que ela era um órgão atrofiado, um olho não desenvolvido de funções indefinidas. Mas será? Tá? Acompanhe comigo a partir de agora para falarmos sobre a terceira visão. Mesmo assim, despertou o interesse de cientistas que descobriram funções relacionadas à física e aos fenômenos chamados de paranormais. Tão pequena como uma ervilha e na forma de pinha, daí o seu nome, é considerado um terceiro olho, por ter a mesma estrutura básica de nossos órgãos visuais, pois ela é feita de células iguais à da retina, por isso são capazes de captar luz e transformar essas ondas luminosas em informações para o nosso cérebro, ou seja, em imagens. E por despertar a produção de certas substâncias neurotransmissoras que estimulam a atividade física e mental, ela é também a que permite a atuação na matéria em todos os aspectos, possibilitando, por exemplo, a torção de objetos, a quebra e a levitação dos mesmos, entre outros fenômenos. Por isso, uma patologia física relacionada a essa glândula leva, num plano mais sutil, às situações de nós não alcançarmos os nossos objetivos na vida. De certo modo, podemos dizer que conquistas no mundo físico serão limitadas. Também é a glândula pineal que ativa a produção de hormônios sexuais no início da puberdade, iniciando o ciclo da reprodução humana. A glândula pineal possui na sua estrutura cristais de apatita, que está ligado aos nossos centros energéticos do coronário e do frontal. A apatita é um mineral também encontrado na natureza, sobre a forma de pedras laminadas que são da dureza do vidro, sendo um dos poucos cristais que interagem em nosso corpo físico. E como uma antena, a pineal, também chamada de epífise, capta ondas eletromagnéticas, ondas de luz, frequências de som e também frequências de dimensões diferentes à terceira. Ela é capaz de captar radiações eletromagnéticas da lua, que regula os ciclos menstruais, por exemplo, radiações eletromagnéticas do sol e também de outras fontes eletromagnéticas. E nos animais, sim, ela também está presente neles. A pineal, ela é capaz de captar campos eletromagnéticos da Terra, orientando as migrações das andorinhas, das tartarugas ou das baleias, por exemplo. E quando esses cristais captam tais frequências, eles vibram e se acendem como se fosse uma luz dentro do nosso cérebro. A pineal, ela é capaz de captar campos eletromagnéticos, não apenas desta dimensão onde nós vivemos, a terceira, mas também de outras realidades. Porque ela é capaz de detectar frequências invisíveis aos olhos comuns, que é feita pela vibração que é captada através dos cristais de apatita. E esse pequeno radar está relacionado a fenômenos como clarevidência, telepatia, entre outros. A glândula pineal é um receptor poderoso, mas quem decodifica as informações recebidas são outras áreas do cérebro, como o córtex frontal cerebral. Pois, sem essa interação, as informações recebidas não seriam compreendidas. Mas como é que isso funciona mesmo? Por exemplo, um indivíduo de uma vibração emite uma frequência. Os cristais de apatita captam essa vibração e se acendem, e transformam essa informação em um neurotransmissor, onde o cérebro capta essas informações e a decodifica. Ou seja, transforma tal informação em uma imagem que foi proveniente de uma onda eletromagnética. Assim se dá a terceira visão. Temos também outra glândula chamada pituitária, localizada sob a face inferior do cérebro, a hipófise, que se encarrega de lidar com o tempo e o espaço. É a sua função permitir o acesso ao passado e ao futuro. Então, isso quer dizer que nós temos uma máquina do tempo em nosso cérebro. Com a ativação das glândulas pituitária e pineal, é que conseguimos desenvolver as percepções extrasensoriais e extrapolarmos os limites da matéria, do visível, do sensorial. Do campo magnético gerado pela sincronicidade da glândula pineal com a pituitária, é que facilitará a interação com outras realidades, a realização de todas as nossas formas pensamentos, a materialização e a desmaterialização, entre outros. Mas, infelizmente, desde que nascemos, nós estamos sujeitos a um padrão que foi imposto pela sociedade de uma conduta que nos obriga indiretamente a desenvolver apenas um determinado tipo de visão. Por exemplo, quando crianças, os nossos pais nos orientam a brincar sempre de luz acesa. Para quê? Para nós não nos machucarmos. Este é o primeiro bloqueio que recebemos em relação à nossa visão. O correto seria os nossos pais dizerem, brinque de luz apagada, assim você conseguirá enxergar no escuro. Antigamente, quando não havia energia elétrica, as pessoas tinham uma visão muito mais desenvolvida. Mas, com o nosso estilo de vida chamado de moderno, fomos desestimulados a desenvolver essa capacidade. Fomos moldados a ficarmos preguiçosos quando se trata de conhecer e desenvolver as nossas técnicas corporais. Quando nós envelhecemos, também há uma calcificação destes cristais, dificultando esta visualização e interação. Mas, qualquer pessoa que resolva treinar, desenvolverá a terceira visão. E quanto maior for a concentração destes cristais de apatita, maior será a facilidade de interação com outras realidades paralelas à nossa. Você sabia que estudos realizados já demonstraram que os chamados paranormais ou médiums possuem uma maior concentração? Dentro da nossa ciência atual, não é possível aumentarmos ou amplificarmos a atuação destes cristais. Porém, nós sabemos, sim, que podemos aumentar ou amplificar esta concentração, sim, de cristais, consumindo determinados alimentos e realizando certos exercícios, inclusive para descalcificar esses cristais. Por exemplo, alguns alimentos estimulam nossa visão, como a manga, que ajuda a aumentar os cristais de apatita, além de semente de girassol, semente de abóbora, linhaça, castanha do Pará, castanha de caju e mel. E você sabia que cebola crua e limão ajudam a descalcificar os cristais? É interessante também evitar pasta de dente com flúor, pois ela aumenta a calcificação dos cristais de apatita. Também é importante evitarmos os nossos produtos industrializados. E treinar a nossa visão a enxergar no escuro, além de desenvolver a terceira visão, faz com que a nossa mente, o nosso cérebro, emane uma energia que imprime ondas mentais no espaço físico, facilitando que projetemos a realização de uma intenção no futuro. E andar de costas, além de desenvolver a terceira visão, ativa certa região do cérebro, que auxilia a prevenir o aparecimento da doença de Parkinson. Ande de costas, mas olhando de rabinho de olho. É isso que trabalham os nossos bastonetes. Essas informações têm como objetivo amplificar a capacidade de enxergarmos com a terceira visão. E assim, somando-se esclarecimentos com treinamentos adequados, nós poderemos desenvolver toda a nossa capacidade extrasensorial. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e até o nosso próximo encontro na TVCH. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto